Yeah Preto Valex Mário Vaz Lesseny Beat Come on Como tu Já não encontro ninguém Tu me deixa tão feliz Já não encontro ninguém Como faz amor assim Já não encontro ninguém Como faz sentir tão bem Tu és a única Agradeço a Deus por te meter no meu caminho Tu não sabes o quanto me faz bem o teu carinho Eu me amarro nos teus braços, me desdobro no teu pecho Meu peito te pertence, pois nunca haverá despejo Somos três, tu e eu e a felicidade Contigo eu ando de mãos dadas na cidade Só espalhamos love, so love Pois o bom de tudo é que tu me ouves Big mama, como tu Já não há, sou tu Pra me fazer ficar e dar razão ao coração Foi em ti que eu me inspirei pra compor essa canção Não é certo o que tu fazes comigo Esse love é demais pra mim Cuida bem do meu coração Nem vivos E eu cuido bem do teu Isso nem sei Como tu Já não encontro ninguém Que me deixa tão feliz Já não encontro ninguém Que me faz amar assim Já não encontro ninguém Que me faz sentir tão bem Tu és a única Só te quero a ti Só te quero a ti Na família só falam de ti Tu me faz sentir tão feliz Esquis Quis Quis Baby, eu comecei a viver Quando entraste na minha vida Eu agradeço a Deus Baby, eu comecei a viver Quando entraste na minha vida Eu agradeço a ti Já não encontro ninguém Não me deixo tão feliz Já não encontro ninguém Não me faz mais assim Já não encontro ninguém Não me faz sentir tão bem Tu és a única Como tu Já não encontro ninguém Não me deixo tão feliz Já não encontro ninguém Não me faz mais assim Já não encontro ninguém Não me faz sentir tão bem Tu és a única A única A única A única A única Não é só estou É só estou É só estou Legenda por Sônia Ruberti